A grande novidade da vacinação da campanha contra a gripe este ano é a ampliação da faixa etária das crianças. Até o ano passado nós vacinávamos entre seis meses e dois anos e a partir deste ano nós vacinaremos as crianças até os cinco anos de idade. Isso porque a vacinação contra a gripe além de ser muito segura ela tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de dois a cinco anos nas internações e complicações. Então seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde além de manter a vacinação para os demais grupos gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, pessoas que vivem privadas de liberdade, população indígena e as crianças. Nós agora ampliaremos de seis meses a cinco anos a vacinação que começa no dia 22 de abril vai até o dia 9 de maio e é importante que seja feita neste período exatamente para proteger o maior número de pessoas para a gripe. Essa ampliação é de quanto, ministro, com o aumento da faixa etária das crianças? Como assim? Quantas pessoas a mais? Quantas pessoas a mais? A ampliação é na faixa de oito milhões de pessoas que receberão a vacina contra a gripe. Nós pretendemos vacinar no mínimo 80%. Essa é a meta da cobertura em todos os grupos, inclusive nas pessoas portadoras de doença crônica, que devem levar à unidade de saúde, ao posto de saúde, à prescrição do médico, identificando qual é a enfermidade que ele é portador. Ministro, algum alerta especial para a região sul do país e principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Olha, para todas as regiões frias, mas para todo o Brasil, valem as mesmas orientações. Em primeiro lugar, fazer a vacinação. Em segundo lugar, manter hábitos de higiene saudáveis, ou seja, lavar as mãos, tomar todo o cuidado, porque isso é extremamente importante na prevenção da transmissão da doença. E uma coisa muito importante que está sendo feita pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde, é preparar as nossas equipes para o diagnóstico e o tratamento precoce dos casos de gripe, porque isso também é muito importante para evitar as complicações e os óbitos por gripe. Ministro, o que dizer para aquelas pessoas que falam que logo depois que tomam a vacina ficam gripadas? É, não há nenhum fundamento nesse sentido. A vacina, ela é preparada de tal maneira que ela não permite transmitir a doença, ela não é feita com vírus vivo atenuado, certo? Então, é muito comum que as pessoas tenham resfriados ou mesmo infecções de vias aéreas superiores por outros micro-organismos. A vacina contra a gripe, ela é feita identificando os três principais vírus de gripe que nós temos a partir da indicação da Organização Mundial de Saúde. Então, é o vírus H1N1, H2N2 e o vírus B. Então, é fundamental, tá certo? Que as pessoas não fiquem com medo, tá certo? E se tiverem infecções aéreas de vias superiores, tiverem gripe, resfriado comum por outro mecanismo, não associem a gripe, a vacina, porque efetivamente a vacina não transmite a gripe e ela é extremamente segura. E é importante que todas as pessoas que façam parte desses grupos prioritários, efetivamente procurem o posto de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, tá certo? E possam fazer a vacinação a partir do dia 22 de abril e que estará disponível, inclusive, até o dia 9 de maio. Ministro, o Ministério já tem previsão de envio de medicamento para casos de contaminação pela H1N1? Olha, não só as vacinas, como os medicamentos já foram distribuídos pelo Ministério e estão à disposição das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Ministro, como é que vai ser a distribuição dessas vacinas? Além dos postos de saúde, vai ter algum outro local onde elas vão ser disponibilizadas? Por exemplo, na região norte tem alguns locais de difícil acesso. Vão ter outros locais onde essa vacina da gripe vai estar disponibilizada? Hoje o Brasil tem uma experiência fantástica e extremamente exitosa de realização de vacinas em todo o território nacional. Não só nas áreas de difícil acesso nas florestas, mas as pessoas que vivem em ilhas, em populações isoladas, as secretarias municipais sempre desencadeiam estratégias de transporte marítimo, fluvial, aéreo, fazendo chegar a vacina. E nós disponibilizaremos em todo o território nacional, a todas as populações, inclusive a população indígena, o acesso à vacina contra a gripe. Ministro, o frio efetivamente chega mais tarde. Qual é a importância de tomar essa vacina nessa época? A capacidade do nosso organismo produzir anticorpos e nos proteger contra a gripe tem a ver exatamente com o momento em que nós tomamos a vacina. É preciso pelo menos duas semanas para que com segurança o nosso organismo tenha defesas produzidas a partir da vacina. Portanto, é importante que a vacina seja tomada nesse período, entre 22 de abril e 9 de maio. As pessoas que deixarem para tomar a vacina depois do dia 9 de maio, elas naturalmente deixarão de ter as condições de proteção adequadas, principalmente se o frio vier como promete para esse ano.